Alô, Juaçaba! Alô, aliança! Escola do meu coração e de vocês também! Escova, marimba! Caramba! Repiciu você aí, minha aliança hoje vem desde lá Cantando no país do carnaval Já muito antes, mas bem antes de cantar Repiciu, repiciu, repiciu você aí Minha aliança hoje vem desde lá Cantando no país do carnaval Já muito antes, mas bem antes de cabral A verde e branco faz essa festa Volta a passar uma piada genial O meu Brasil é uma floresta No tempo de seu ancestral Lalaia, lalaia, você vai gostar Lalaia, lalaia, da história que vamos contar De novo, cura, cura! Lalaia, lalaia, você vai gostar Lalaia, lalaia, da história que vamos contar Há milhões de anos atrás Há milhões de anos atrás É habitado por enormes animais Estrela caiu, a terra tremeu O sol apagou, tudo escureceu A vida sumiu No tempo ficou No tempo ficou Opa, 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 a banjinha Lalaia, a chuva Clareou O sol clareou Renasce a vida Surge o homem afinal Pelo mar de tétis Acredite se quiser Ele caminhou E aqui chegou Aliança Pariou O sol clareou Renasce a vida Surge o homem afinal Pelo mar de tétis Acredite se quiser Ele caminhou E aqui chegou A testura Mistura de raças Do africana Luiz Mor A grande torreiro Luto, pia, o tabajó Eis um índio brasileiro De alemão Vem a visitação Na pedra a sua história Arte da mão Terra, pista Agora Em vizidora Cadê o aliança Cabral descobriu o Brasil É preciso você aí Que aliança hoje vem destilar Eu te digo Entrando no país do carnaval Já muito antes Mas bem antes de Cabral Vem de sil Vem de sil Vem de sil Você aí Minha aliança Hoje vem destilar Eu te digo Cantando no país do carnaval Já muito antes Mas bem antes de Cabral Arte de preto Arte de vento Faz essa festa Com capacidade Numa viagem genial Alô, Gustavo O meu Brasil É uma floresta No tempo do seu ancestral Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá A vida sumiu, no tempo ficou Opa, dopa, congelha, arrastou Clareou, o sol clareou Renanxe a vida, surge um homem afinal Pelo mar de tétis, acredite se quiser Ele caminhou e aqui chegou Clareou, o sol clareou Renanxe a vida, surge um homem afinal Pelo mar de tétis, acredite se quiser Ele caminhou e aqui chegou Mistura de raças Do afimano, do afimano, do afimano A grande guerreiro, do cupi Do cupi ao capachão Eis um índio brasileiro De alemão, de avisa e geração Na terra da sua história, de afimano Terra da sua história, de afimano Aliança, aliança, vovô! Verdicis abrindo você aí Minha aliança hoje vem deste mar Eu te disse Escabando no país do carnaval Manderosa! Eliza! Aliança! Verdicis abrindo você aí Minha aliança hoje vem deste lar Cantando no país do carnaval Já foi doente, mas vem antes de me abraçar É isso aí, minha comunidade! Aliança do meu coração e de vocês também! Aliança do meu coração e de vocês também!